A madrugada mostra o quanto nosso coração é barulhento A madrugada só incomoda quando você ainda não aprendeu a ficar em paz sozinho Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite, fiz ela virar dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos e um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema, são várias revoadas É foda, mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Na porta desse bar de novo Conveniência tá fechada, eu tô é doido Gosto de me sentir assim no meio Robin Hood Que chegou da guerra jogando dinheiro na favela Eu falei pra não desistir que a gente Ainda ia brotar num mustangão branco ferular Não sobe, desce, vai e volta A gente aprende que o que importa é não se importar demais Se for preciso a gente corre atrás Mas se for preciso até nunca mais Com licença aqui que nossa escola é nossa rua Vivência mais com pressa, tipo esse pé na lua Ontem eu vi Dois parceirinhos roncando forte numa poste E até os fantoches que era inimigo aplaudindo Desce pra pista pra ver como que é nosso rolê E até pode chover, gelo não vai derreter Tô indo abastecer, lá no portinho do ABC Já peguei o narquilei e aquelas lá do privê Deu bom A Maroca é choque nos alto-falante Nas 26 houve dia estimulante E sem diploma na estante O moleque venceu Problema seu, hoje é marcha nos rasante Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite, fiz ela viradia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos e um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema Que são várias e voada É foda, mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Na porta desse bar de novo O conveniência tá fechada Eu tô é doido, eu tô é doido Nossa, minha loucura, minha felicidade surge A lucidez só chega quando o dia raiar Não deixe que os problemas acabem com o seu sono Mas deixe o sono vir quando for pra você sonhar Quando a carência supera todas as suas razões Escolha pode se tornar suas desilusões Eu pelos bololô no embalo de solidões Bebendo pra esquecer as mancada das relações Mais uma vez amanheceu E eu tô sentado na mesa do bar Eu não sei o que aconteceu, só tô aqui Com outra garrafa de vodka Ontem foi open bar e eu sou mais um maloqueiro da quebrada Vou de sacer e vendi outras devoadas Sou bandoleiro, amante das madrugadas Vamos viver que a vida é única Não se iluda Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite, fiz ela vir a dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos e um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema, são várias revoadas É foda, mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses caras preta vai queimar Na porta desse bar de novo O conveniência tá fechado Eu tô é doido, eu tô é doido Eu tô é doido, eu tô é doido, fui colarte for a minha vida A meia vida é da Organizarawa